Em uma de nossas andanças aqui pelas ruas de Trizidela do Vale, nós nos deparamos com essa faixa. É uma faixa de agradecimento de algum morador aqui das proximidades. É agradecimento ao prefeito Fred Maia, daqui da cidade de Trizidela do Vale, dando aí, inclusive, nota mil. Vou ler a frase aqui pra vocês. Tenho orgulho de ter você como prefeito. Parabéns pelo seu trabalho, nota mil. Jardim, Jardim Bela Vista, Zezum. E a gente vai procurar saber quem foi que criou essa faixa, quem foi que botou e que colocou aqui, instalou aqui, próximo a mais uma obra que está sendo realizada aqui em Trizidela do Vale. Quem foi que colocou essa faixa aqui? Foi o seu Zé. Seu Zé. Seu Zé ali, ó. Trabalho aqui próximo? Trabalho. E vocês viram no momento que ele instalou essa faixa aqui? Viram, nós ajudamos ele aí, ó. Que dia foi, mais ou menos, assim que ele instalou aí? Nós está lembrando agora, hein? Foi agora há pouco. Foi agora há pouco. E o que você acha? Você concordou com a faixa aí? Concordei. Eu pensei em dar valor ao meu prefeito, porque ele merece. Então, como eu achei que ele estava fazendo uma grande obra aqui, gastando muito dinheiro, que nenhum outro faz. Nenhum outro ia fazer esse trabalho bem aqui. Então, eu tenho que também ajudar o meu lado, fazer o meu lado também. É isso, minha razão. E qual foi esse serviço aqui que ele fez? Todo esse serviço que você está vendo aqui, foi ele que está fazendo. Todo. E o que esse serviço vem ali beneficiar também aqui e também aos moradores aqui de perto? Porque já que eu estou fazendo um jardim aqui, que vai ficar na história, vai ficar bonito na entrada da cidade até, então eu quero fazer uma coisa bonita. Então, se ele está vendo que eu estou ajudando pelo lado e ele está ajudando pelo outro lado. Quer dizer que ele está fazendo a parte dele também, ajudando a população. E eu fazendo o meu lado também para completar. Além disso, a gente aproxima um buqueirão aqui. Essa barreira vai acabar evitando muitos acidentes. Mas, com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. E, além disso, o senhor acha que ainda pode ver mais e mais coisas ainda feitas pelo seu prefeito? Olha, eu não tenho dúvida. Porque ele é guerreiro. Ele é um cara que arregaça a mão, a manga e vai em frente. Eu não tenho dúvida. Essa faixa foi o senhor mesmo que confeccionou com o seu dinheiro? Como foi? Não, isso aí foi eu que pensei que eu também tinha que ajudar. Então, isso aí é uma comemoração para todo mundo que passar aí vai ver. Foi o senhor mesmo que escreveu? Foi, foi eu mesmo. Eu tirei da minha cabeça mesmo.